Vai ser o primeiro que eu vou matar se eu te ver Todo mundo vai pra onde? Central City? Todo mundo vai pra Central City, a maioria Nem gostei agora, né? Eita porra Ah, velho Eita porra Sim, mano, eu entro num time que os caras nem Os caras nem estão nem aí Olha o cara do meu time matou um Meu time não vai durar muito tempo Os caras do meu time não ajudam Já passei a pista aqui no time do Pog Faz tudo De quem? Já foi 3 já Time do Pog aí Já foi 3, só o time dele Tem um prefire aqui, o cara veio de cara no meu prefire, Odart Os caras tão indo seco pra onde barato Sim, só fica marcando e fica cega no kill É de 5? É de 5? É de 5? Então já foi, eu matei 2, você matou quantos Darks? Matei 3 Então já foi o time todo Um do meu time aqui, que toda partida Sabe aqueles caras que, tipo, em vez de ajudar os caras só atrapalham? Aham Então meu time fez isso Ó, tira aí Darks Darks, a gente tira aqui perto Tem passo aqui, tem passo aqui no meu prédio Darks Nossa, muito passo aqui Darks Mas você sai da partida Time todo morre, você está eliminado do game Darks, lá no skipim, 150 Eu não sei por que, mas minha sensibilidade aqui está ruim, peraí Ah, puxa Agora eu entendi Estava no médio, agora eu estou deixando o alto Tomou 4 ou tira o meu, Darks? Você fecha a porta ou tá bugado? Não, ele saiu pra fora Ele saiu, eu tirei nele e saiu pra onde fora da coisa Gente, tá safe? Morto, headshot Aqui já está limpo, será o Westp? Não, com certeza vai agir mais gente Não, velho Não tem não, velho Tem um time, um do meu time aí Ah, eu vou voltar pro prédio, minha moral Vem cá Darks, não tem esse prédio da frente aqui Darks Aqui a gente tem visão melhor Vem essas marcação aí Olha o gás vindo Tá seco Tá seco Eu estou vendo a pontinha do gás Oh, oh De onde? É do meu time, é do meu time Montanha, lá na montanha Darks É, SE Caraca, baraca, baraca, baraca E porra Vocês estão no prédio? Sim Neste aqui não, mano, aperta daqui Neste aqui dá 2 Morto Tem mais? Tem mais Eu estou metido aqui desse lado De qual lado Darks? Eu estou metido aqui desse lado Neste aqui Uhum Eu posso ter um negue lá em cima da montanha É Eu estou metido aqui Vem se eu estou com quemiro E aí E aí eu mandei falar aquela casa lá em cima não renderia janela para mim da E aí tá ligado a ligar tá ligado E aí eu vou sair aqui do negócio depois vai entrar de novo e e E aí E aí a porra o ano da onde tá esse viado mano e ela tá me irritando já velho E aí que SW mas aonde que ele tem visão da gente não tem visão dele E aí mas aonde que ele tava é eu sei que tem esse dar mas eu não sei onde que ele tá E aí E aí E aí E aí E aí o pior não quer chamar atenção bora lá então E aí E aí E aí Eu sei que ele tá aqui dentro Tá Tá nesse Eu matei o meu Você é do barato daqui Ah, tira o Andarx. Tá aqui, ó. Morto. Levanta o Lui aí. Cadê o Lui? Cadê o Lui? Tô aqui, ó. Tá no meu nome. Tô brindo. Levanta ele, VH, que eu vou dar corra. Eu acho que tem mais gente aí. Tá o carro vindo. Vamos embora, vamos embora. Ele tá ali, hein, Dark. Foi lá pra estrutura de ferro, eu acho, hein. Vamos embora, sim. Bora, bora. Ele tá pra ali, Dark. Acho que ele vai subir lá na estrutura de ferro, viram? Dark, tem um cara aqui, Dark, vem em frente. Um carro. Um 150. Não sou frente, não sou frente disso, não sou frente, Dark. Ele tomou tira. Tomou bastante tira. Ele tá onde? Meio da rua. Caiu. Vamos embora. Vamos pegar o GP aí, vamos pegar o GP aí. Ixi, ixi. Tá do de regra de regra. Agora é rápido, não para não. Tem que ficar muito lá dentro. Não vou falar que a gente tá sendo rastreado 24 horas, boa. Haha, se bem. Vai, molecote. Galera, querendo mandar um Lutz, manda um Lutz embolado pra nós aí, mano. Link tá na descrição ou se não escreve a exclamação Lutz, beleza? Beleza? E aí, molecote. Tô jogando modo Snipe? Não. Vai fechar? Sei não, hein, velho. Vamos ficar no posto ali, né, velho? Que a gente vai pro outro lado. Veja a montanha do posto ali, tá ligado? Nessa montanha aqui, ó. Uhum. Tá acabando. Tá acabando a gasolina. Cuidado. A gente só não pode ficar na aberta com a azul, velho. A gente tem que ir a algum lugar, velho. Casinha aqui? E aí mesmo que tiver doxa, eles vão ter que entrar. Cadê? A gente não é bom lugar não, Alex? você acha que é um bom lugar pra ficar aqui? você vai ver daqui a pouco você tá mandando tiro aí do nada negividente vou acreditar que eu tava mostrando vocês lá ele mirou logo em você mano, por que? ele mirou você primeiro beleza vetinho que tiro foi esse? que tiro foi esse que dá um arraso? que tiro foi esse que dá um arraso? baraca se quiser que eu crie mais salas e sul fala beleza mano, vou falar sim dá mais umas aí antes da live acabar ô, mas mod sniper é massa né Darks? mó louco né vim ainda mais quando todo mundo da live assim ficar em geral no mesmo lugar chocar vamo passar vamo passar da ponte logo vamo passar da ponte logo bora 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 garrinho e aqui tá sem gasolina nem deando pegar não e aí tá sem gasolina, nem deando pegar não e aí e aí e aí e aí e aí Quem é você no jogo? É o Lui. Quem que é o Lui no Discord? Eu fui aí no Corino. Eu fui aí no Corino. Não, vamo atravessar a pé mesmo. Bora, 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 bora. Meu time levou o time do Corino. O time do Neguinho tá vivo ainda? Tá, tá, mano. Acho que eu vi alguém lá na pedra. Acho que eu vi alguém parado. Eu tarei a viva se o Neguinho tivesse pedra montado. Da direita ou da esquerda da rua? Acho que eu vi alguém deitado ali, da esquerda. Ó lá, ó lá, ó lá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ponte na ponte, na ponte, vem de casa. Cala, 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 cala. Tudo barato. Tô vendo aqui o vídeo, velho. Tão rei empurra. Tão rei empurra. Pegou esse cara aqui comigo, velho. Aí. Põe esse cara comigo. Traz a ponte. Nossa, resposta. Vai, vai, vai. Continua com ele. Tá tirando, tá tirando, tá tirando. Correndo. Acabou que ele tá tirando todo o passado, velho. A opção no gás, mano. Caralho, mano. O cara tá botando red-e-olho. Num carro não, capacita o que ele tá usando. Na ponte, na ponte. Lá de lá da ponte. Ver se eles não vão tentar atravessar nadando. E um do meu time vai Um do meu time tá atravessando Acho que ele vai pegar o barco Valeu, God, seu lixo Baraca, cuida o barco Lá na água Cuidando já, cala a boca, vai cortar os caras Que bala Olha o carro Olha o carro Moleque do meu time Ah, tô tomando, tô tomando a ponte Lá na ponte, tá vindo Eu tô safe, tô safe Calma, calma, calma Volta mais, volta mais Eles tão vindo, eles tão na ponte Para me prender, mano Vê, gata me prendendo, me levanta, Darks Agora revive, agora revive Darks, eu não tenho você, Darks Rápido, os caras tão vindo, rápido, Darks Eles tão longe ainda, mas tão vindo, ó Caralho, a VH ficou me prendendo, velho Porra É, não me curei não, peraí Obrigado essa porra Vê se não tem cara que dá uma volta aí, Darks A água, sei lá Acho que não, deixa eu ver Só o Goyce tava passando ali, mas eu matei Mas o Goyce tá junto com o Goyce, pode estar também O Goyce tá junto com o Goyce Eu preciso de um capacete, velho Eu preciso de um capacete urgente, velho Você tomou tapa? Vamo aí Baraka já morreu? Não Lá atrás é Baraka Eu acho que é lá atrás Eu acho que é do Pra onde eu tô indo É daqui a 300 Eu acho que é da D Ajuda ele, ajuda ele Já tomou e... Ele vai tomar, velho Se você for, você vai tomar, Darks Ele tá pegando A pedra, talvez Ele tá no gás Ah, onde? Do lugar da... O cara tá no gás No gás da onde? Ele deve tá vindo ali, ó Da ponte Ponte não era, a ponte não tem visão Mano, precisa pegar um capacete Vou nas suas casas aqui, mano Vamos roxar, vai Passar, passar Passar a ponte De onde? Da aqui debaixo Tá silenciado E é daqui debaixo E é daqui debaixo Não tem um capacete, Darks Pera aí, velho O cara sai debaixo Pô, mano Vou ter que trocar meu nick Pra Darks, mano Não tá foda Tem que ficar bom Matei 5 Levei o time do Coringa todinho Ah, mano, o cara do meu time é muito retardado também, né? Eu tô com o cartão de sala aqui Se quiser fazer privado O Vitinho fez uma aqui Vitinho? Vitinho, o cabelo cê tem cavalo Cabeça deixe, viu? Ah, tô tomando Ah, tô tomando, tô tomando Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Aqui em cima, Darks Aqui em cima, Darks Ué, o cara tá bugado no chão Tá bugado no chão, Darks, eu acho Não, acho que você tomou ladado Acho que ele tava do outro lado Ele deve estar lá do outro lado te dando aqui Acho que você tomou ladado Como assim, mano? Eu nem perdi vida, velho Não perdi vida, velho Olha aí, Coringa Vou mandar um print lá no Discord Mano, que zoada é essa? Mano, o cara do meu time parou de me levantar Ele não parou não Eu achei na hora que ele tava te curando Eu vi um cara vindo pelo lado Aí, do nada, ele vai lá me curar Caiu já, caiu já Era só um só Mano, vai fechar agora Esse cara tem que tá aqui, Darks É dois, cara Seria do tipo, né? Parar de Agora que eu reparei Na minha A capa 1 nunca tava aqui, não Tá aqui, tá aqui na minha frente Tá aqui na minha frente Tá aqui na minha frente DG Nóis Que nóis Matamos o descrito tudo Eu vou pôr meu nome de Dark Agora GG, GG 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 Tchau, tchau Tchau Obrigado.